Olá mais galerinha, mais um vídeo para vocês no canal Quero que vocês se inscrevam Se você gostar do vídeo, deixe seu like Se você não gostar, tudo bem, tudo bem Vamos, como é que a gente vai fazer Quero 3 copos assim Vou lhe dar 3 chances, vale 100 reais Observe Entendeu? 3 chances Agora eu vou empalançar que eu vou me dar com a cabeça 3 chances Faço, não sei, vale 100 reais Dessa vez Mais um desafio, vamos ver se ela vai 1, tem mais 2 E tem que virar o 2 copos junto Virar o 2 copos junto 2, a última chance 2, a última chance 2, a última chance A última chance Se você não prestava atenção 3 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 Beleza, minha galerinha Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Deixe nos comentários aí Onde é que você está assistindo esse vídeo Qual a cidade Se você está gostando do canal Compartilhe Envie para seus amigos E deixe seu like aí Muito importante Crescimento do canal E deixe seu like